Fala rapaziada, começando aí mais um vídeozinho pra vocês cara E hoje é o seguinte, a gente tem que vender Vender não, trocar nosso dinheiro sujo, tá ligado? Trocar o dinheiro sujo e comprar uma arma Entrei em contato ali com o cara e ele falou que tá aí, que tá cobrando 40% Vamos falar com ele aqui Aí, mandei uma mensagem ali pra falar com ele, tá ligado? Então já deixa o dedão no like aí, que se você não é inscrito, se inscreva no canal aí Pra dar aquela força, beleza? Vamos ver o que ele vai responder aqui Se vocês caíram de paraquedas aqui, cara Eu sou ladrão de carro, tá ligado? Eu sou ladrão de carro, então Eu só tô ganhando dinheiro sujo, cara Meu dinheiro tá ali, cara Eu só tenho que pegar esse dinheiro sujo e tá Ah, eu vou ter que ir lá na casa de câmbio, tá ligado? Vou chamar um táxi aqui, vamos ver se ele é um táxi Vou chamar um táxi, vamos ver se ele vai ir Tem um táxi chegando aí, velho Eu vou de táxi lá, tá ligado? E aí eu vou tá trocando esse dinheiro sujo que eu tenho pro dinheiro limpo E aí eu vou poder comprar arma, comprar essas paradas, tá ligado? E ainda tem uma missão pra gente roubar ali A gente tem que roubar os veículos de alguém aí, velho Mas antes eu quero comprar arma, velho Eu quero comprar arma, deixa eu achar... Ah, já tá marcado lá a casa de câmbio Eu tô escondido aqui Mandar uma mensagem pro cara ali, falei, beleza, eu tô indo aí Eu tô esperando um taxista, tô escondido porque eu tô com o dinheiro sujo, cara Sabe por isso se eu me pegar aqui, já era, mano Tipo, é muito tempo na cadeia E tem um carro de ambulância ali, velho Ambulância não, velho Corpo de bombeiro, velho E esse táxi, mano, que nunca chega, tio Esse cara tá onde? Ah, ele falou que já tá caminho lá, o taxista Parece que tá me ouvindo, filha da puta A gente tem que comprar um carro E olha só como é que a gente tá também A gente tá com essa roupinha aqui porque vocês sabem, né A gente roubou o cara lá A polícia parou o cara, velho E ainda bem, velho E a pessoa solta dentro do táxi e o cara para, mano Puta que pariu, eu tô ferrado, velho Eu só tenho esse dinheiro aqui, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Eu tô com 17.300, velho Preciso tá lavando esse dinheiro O cara cobra 40% de taxa lá, velho Ele falou Acho que ia tá bom, né 40% de taxa Porra, vou ter que esperar esse táxi chegar, velho E aí, mano E aí, mano, tranquilo? É o táxi? Tranquilo, meu amigo, tudo bem? E aí, velho Me leva ali na casa de câmbio, mano Levo sim E aí, como é que tá aí? O pessoal, aí Usando muito táxi? Tá tranquilo, pô O pessoal Não tá pedindo aí Mas, infelizmente, aí, né Espero que a cidade melhore Eu tô trabalhando com a minha vãzinha Porque eu acho que é bem melhor pra transportar Caso alguém quiser levar um grupo de amigos É, melhor assim, cara Cabe bastante gente aí Isso Ninguém nunca tentou roubar o senhor, não? Com esse carro? Esse carro é bonito, hein? É, por enquanto, não Mas também não tenho o que levar, pô Não ando com nada Tá certo Tem que andar sem nada na mão mesmo Os caras aí tão roubando a toa O máximo que eu vou levar é meu carro, mano É, realmente Isso é verdade E quanto fica a parada aí? Pô, só fica 25 reais aí Então espera um pouquinho Só vou aqui dentro aqui E já sai aí Tudo bem, tudo bem Tem que andar lá dentro, velho E aí, meu parceiro? Gente, caralho Tá chegando um monte de cara aí, tio E esses porra aí, mano Eita, porra Acho que o cara chegou aí, mano O cara chegou de moto aí E aí, meu querido, beleza? E aí, mano Aquela hora o Zó me levou pra passear E aí, mano Tem que ter lá, pô Deu... Não deu nada, não Eu só queria me levar pra passear aí Mas eu tava limpo Olha o temizinho do carro ali, tio Tá lazer Cadê? Quem foi que me chamou aqui? Eu, mano Aqui dentro Ah, certo É, tio Tranquilão, velho Precisando lavar um dinheirinho aí, mano 40%, tá ligado? Esse valor vai ser Tá Quanto você tem aí? Eu tô com 17.3, mano 73? 17.3 Ah, tá A polícia tá andando pra lá e pra cá, velho Tá foda fazer o trampo, hein, mano Ainda pouco eles me perdem Ainda bem que eu tava limpo Pode crer, velho Tá ligado? Eu só conheço ninguém não Que tá vendendo um S-Nerf aí maneirinha, velho Ó, aqui Aqui, menos os 40 Tinha que te dar 10.380 Mas vou te dar 12.380 Pô, valeu, mano Aí sim O bagulho aqui é bom mesmo, hein Conhece ninguém não? Tá vendendo um S-Nerf aí massa, velho? Não, conheço nada Valeu aí, mano Dinheirinho massa, hein Valeu, obrigado aí Valeu, gente Boa Meu Deus do céu, velho Olha a polícia ali, velho Corre, corre, tudo Corre, corre, corre Deu merda Deu merda Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Cadê dinheiro sujo, cadê dinheiro sujo? Dinheiro sujo Lixo Aqui, vou te sair daqui Joguei, joguei, joguei Não sei de nada Não sei de mais nada mesmo, foda-se Ah, vamos lá embaixo, pá Caralho, cara Caralho, cara Caralho, tio Sai dali atrás, cara Não, tô tranquilo, mano Não, não tô fugindo, não, mano Sou um cara honesto, tio Tá certo E aí, mano Cheguei, cheguei, aí, mano Tá pagando o senhor aqui Bom dia, boa noite Obrigado Alô Tá pagando aqui o motorista aqui Ô, boa noite, coronel Boa noite Ô, cabelo de marmela Espera um minuto Quanto que ficou A viagem? É 25 Tá, ok Valeu aí Valeu aí, mano Deixa eu ver Ele fica aqui com o meu secretário Os próximos agendamentos Porra, falta que eu queria entrar em contato com o cara ali Ô, antipuloso aberto Ô Vem aqui fora, por favor Costa ali na parede Não, tá lá dentro Eu tô longe da moto Tudo bem, policial Vou pra cima Isso Você até sabe do procedimento, né, amigo É, porque a polícia fica parando nós aí Não sei porquê, cara Eu sou um cara honesto Eu faço nada pra ninguém É, porque a gente Trabalha em prol Da vida dos civis, né Tamo sempre aí Fazendo nosso trabalho Tá certo, tá certo Quem não deve não teme, né Ah, sim Tá certo Você já pode ver Eu sou um cara do bem Eu faço nada errado, não Ah, sim Tô vendo aqui Onde é, amigo Tá, tá, tá livre Muito obrigado, sua polícia Nossa senhora Como que é quase ser preso É assim, você viu Se o cara não tá aqui Eu tô fudido Eu tinha que jogar 17 mil dinheiro sujo Fora E o negócio que eu mandei O porra do taxista ir embora E esqueci de ir embora também, mano Porra, tem que chamar o táxi aqui agora, velho Que bicho burro também eu sou, hein Cadê o táxi? Aí, tá chegando aí Vamos ver Que porra? Eu ia tomar um subsardinho Mas não deu não, mano Era vontade pra cagar mesmo Caralho Cabeça de marmela Acompanha no carro, por favor Cabeça de marmela é foda Caralho, a gente tá com um dinheirinho massa ali agora, hein Ah, aqui, acabei de pegar um táxi aqui, porra Aê, mano Tu é taxista? Tu te chamou aí, mano? Foi, velho Pô, sou Porra Porra O cara ali me embaçou pra caralho O policial Vamos Deixa eu ver aqui onde eu posso ir, cara Ele achou alguma coisa ali, lá Nada, nada Deu tempo de jogar fora lá em cima, lá Um pouquinho que sobrou É, meu passageiro, ó Pode ir vazando, porra Mano, vai andando aí, vai andando Marca aí, marca aí, vamos lá Pode ir andando, vai andando aí Acho que aquele cara tá vindo atrás, ó Se liga aí Coleta, taxista Tá tirando, porra Cara de carro preto, base Tô Tô no meu caminho, tô no meu caminho, ó Beleza, então segue teu caminho aí Não, não, carro preto é tudo nosso Fechamento aqui, ó Ah, tranquilo É aí, mano Deixa eu perguntar aqui Minha segurança, minha segurança Conhece ninguém não Que tá vendendo umas nerfs Eu conheço o maluco lá atrás Que a PM Ah, quando é desse taxista, mano Tá tirando Deixa eu ver o que vai dar aí Quando é desse taxista aqui, ó Vamos ter que meter o louco já O que que tá dando aí, taxista Tá seguindo nós aí, mano Não, tem que chamar a polícia pra ele Já tava lá na praça Que é uma hora lá Tem que chamar a PM pra ti, então, mano Por que é PM pra mim? Tá seguindo nós aí, mano? Tá me seguindo aqui, mano Não, tô seguindo o meu caminho Aqui é Bora, bora Então, aquele carinha lá atrás Ele vende a nerf? Oi? Aquele carinha lá que Que lava o dinheiro E tá vendendo nerf também? É, eu acho que ele sim Ele é Como a da favela lá Que eu tô sabendo Eu peguei ele mais cedo Numa corrida ali E os PM enquadraram nós ainda Tá, porra Passa no banco aí Só pra me ver Ele falou pra eu colar Na Paraíso, ó Por isso, quando eu quiser Tranquilo, tranquilo Dá uma passadinha no banco ali Só pra dar uma Ah, o meu Esse taxista tá tirando Peraí que eu vou chamar Chamar os homens aqui Pô, o taxista aí tá tenso, hein, mano E aí, taxista, vai ficar seguindo nós aí, mano Boa noite Porra, boa noite, mano Você tá seguindo nós, tio Nossa, o emáforo abriu aí Aí, ele vazou, ele vazou, ele vazou Ele vazou, mano Vambora, vambora Vamos no banco aí Vamos no banco? Aham Beleza Tem que sacar um mono aí lá Rapaz, tô pensando que esse cara vai me assaltar, velho Tem que dar um migué aqui Que eu vou sacar o dinheiro Mas eu vou depositar essa porra Deixa eu ver onde ele tá indo Marcou um banco ali E aí, mano Tá fazendo uns corre aí, ou não? Tá fazendo uns corre aqui, tio Só que eu tava precisando de lavar Taxista aqui tá foda, mano Tá precisando lavar o dinheiro ali, velho O cara entrou aí Agora tá dando pra... Já fiquei mais tranquilo, tá ligado? Já vai dar pra... Mas tá dando grande isso daí, ou não? Porque taxista tá foda aqui Então, eu dependo do cara, tá ligado? Porque meu dinheiro é sujo, mano Então eu tenho que limpar o dinheirinho De vez em quando, né? Sim, mas deu muita coisa ali Quando limpou, né? Nada, nada Iniciando ainda, cara Só queria ver mais ou menos Quanto que ele ia cobrar, tá ligado? Pode ser Sim, sim Deixa eu só botar ali a paradinha ali Tá, vou falar pra esse cara Vou falar pra esse cara Que eu ganhei muito Até parece, né tio Tá Depois ele quer me roubar Tá, vamos passar ali Na lojinha de... De comprar umas paradinhas pra comer Tá ligado? A gente tá com 19 mil agora Dá pra comprar uma porra de um carro, né? Aí vai dar pra gente guardar o dinheirinho sujo, velho Tava me quebrando É um negócio que não dava pra guardar dinheiro sujo Rapaz, eu preciso muito comprar uma arma, velho Só que... Tá difícil, cara Deixa eu só comprar ali a parada Aí, tranquilo Aí, me deixa lá no centro da cidade lá, mano Lá naquele... Naquele banco lá Tá ligado? Lá na praça Na praça, mano É Agora a gente tá com dinheiro A gente pode andar de táxi, fi E agora eu vou ter que comprar um carro, velho Porra, eu queria comprar uma arma Deixa eu ver se tem alguém Já mandei uma mensagem ali Que eu compro um NERF Piquinha Pago 7K Deixa eu comer uma parada aqui Que eu já tô com fome já, velho Bebendo também Porra Tá bugado o bagulho, velho O que? O que? Tá bugado o bagulho das armas lá, velho O cara tá querendo me vender a arma Mas não dá Aí, mano Deixa eu te dar uma ideia aqui Adiciona meu número aí Fala aí E sempre que você ver um carro Mais ou menos aí Dando bote Manda uma mensagem pra mim, cara Se eu conseguir roubar esse carro Vou te dar metade do dinheiro Ah, beleza Pera aí, vamos adicionar aqui Deixa eu botar aqui no celular Entra aí Vou te passar meu número aí Já tá com o celular aberto aí? O número é 38 Traço 9195 71 71 6 0 Aí, deixa aí, mano Quanto que ficou com você aí A parada Vamos ver aqui agora Foi longa a viagem, mano Vai ter que cobrar um pouquinho o cara aqui Quanto ficou? Quanto ficou? Nossa Dei pouco aí Quanto? Deuzinho e meuzinho Tá louco, tio Isso aqui é um táxi, mano A gasolina tá cara, tio Ah, mas calma aí, velho Isso aqui é um táxi Não é um avião, mano Se eu for de avião Eu pagaria 300, velho Pra encher 3 litros 100 litros Ali eu tenho que pagar Uns 500 conto, velho Ah, para com essa história, mano Nós rodeamos Nós rodeamos Rodeamos a cidade toda lá, pô Cê é louco, tio Mas nem assim é mil conto, mano Mil conto é muito, cara O maluco é que ele me pagou 10 mil ainda Que eu vim lá do deserto com ele Ah, mas aquele cara lá tem dinheiro, né, velho Pô, quebra no meio essa porra, hein Também tem, eu não sabia Nada aí Ah, tem nada não, tio Beleza Vai então Calma aí, calma aí Vou te pagar 300 Vou ter que ir lá no banco Pegar mais ainda Caralho, que taxista Ficou caro, hein, mano Vamos ali no banco ali Pegar mais 200, ó Dá pra ele pegar aí, filho Tem que ir na calçada aí Caralho, os caras me roubaram Tá vendo? Os caras roubam também, tio Porra Deixa eu retirar aqui Vou comprar um carro Daqui a pouco não tem dinheiro Vou comprar um carro Ah, é, mano Faz uns 10 reais de aceito Vai ficar rico já, tio Falou aí Fala Caralho, cara Quer roubar na cara dura, mano Deixa eu ir ali, cara Ver quanto tá a porra de um carro Vem que me abordou, mano Deixa eu correr lá Comprar a porra de um garagem Vou comprar um carro O cara acabou de me assaltar Daqui a pouco eu vou ficar sem dinheiro Comprar carro, tá ligado? Aí, chegamos aqui Vamos ver aqui Carro que a gente pode pegar, hein A gente tem que gastar, ó Hum... 10 mil, cara Que a gente tem que pagar Pais ou menos uns 7 mil pela arma, né Então a gente tem que pagar Até 12 mil, vai Até 12 mil a gente pode Comprar um carro Deixa eu ver aqui Ainda não saiu o vídeo Que eu falei pra vocês Na adicionária no Instagram, cara Quando eu tô gravando aqui, tá ligado? Então Eu vou ter que comprar Aqui vendo a minha mente Aqui, tá ligado? E eu acho que eu vou pegar CG de novo, vai Nossa, agora que eu tô lembrado Eu não tenho carteira, velho Hum... Vai quebrar, hein A gente vai ter que tirar a carteira também, cara Então calma aí A carteira vai custar 2,300 tudo, cara 2,300 vai custar Então 2,300 7 9,300 9,300 Tem que gastar 10 mil, velho 10 mil a gente vai poder gastar Então a gente vai ter que pegar uma CG mesmo, hein A gente tem que pegar o dinheiro lá no banco 10 mil, ou seja Aí vai dar certinho Aí eu vou gastar uns 2,300 pra tirar a carteira E aí Eu vou comprar a arma Eu mandei a mensagem ali Só que o cara não tá tendo em estoque, cara A arma, tá ligado? Então A gente vai ter que deixar pra outro episódio Comprar a arma O que eu vou fazer? Eu vou gravar o tirando a carteira Mas no modo Rollieplay mesmo, cara Só de primeira pessoa Parando em todos os semáforos Essas coisas Beleza? Eu só não vou mostrar a prova teórica Pra não ficar chato, né? O cara tem que copiar a parada, tá ligado? Teórica não Mas a prática eu posso mostrar pra vocês Beleza? Então Deixa eu comprar aqui A moto Aqui 10 mil Pronto Compramos Possuídos CG Ela tá aqui Mas só que a gente vai ter que guardar Porque a gente não tem Carteira, tá ligado? Deixa ela ali Deixa ela ali Que agora eu vou chamar um táxi Táxi Telefone Serviço Táxi Chamei Então se vocês gostaram do vídeo Deixa o like E no próximo vídeo Eu vou estar mostrando pra vocês Tirando a carteira aqui Cara No modo Rollieplay mesmo De primeira pessoa Só a primeira pessoa Beleza? Completinho pra vocês Então Até o próximo vídeo Valeu Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho